Música Opa, aí galera, beleza? Bom, estou aqui com mais uma entrevista geek, desta vez com uma figura importante no meio da dublagem, no meio da tradição para a dublagem Com vocês, e com a palavra, Dilma Machado Boa noite, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui para falar com vocês, para responder algumas dúvidas que vocês possam ter E, enfim, primeiro deixa eu só me apresentar, eu sou tradutora de dublagem há 23 anos Sou dubladora também e sou professora de técnica de tradução para dublagem Eu dou o curso pela Estrada, que é a escola de tradução audiovisual, que é o meu curso, que eu criei Também dou o curso na Estácio, do Sá E, às vezes, eu ofereço o meu curso pela PUC, aqui do Rio de Janeiro E, só para dizer, o meu curso da Estrada, ele pode ser presencial e também é online Geralmente ele tem funcionado mais online do que presencial Bom, é isso Deixa eu falar aqui como eu comecei a minha carreira na dublagem Eu estava dando aula de inglês, depois de 9 anos dando aula de inglês Eu estava grávida e eu decidi, na gravidez, que eu queria fazer um curso de dublagem Então, eu procurei o curso e o primeiro que eu fiz foi com o Lipiane, que já faleceu E, depois dele, eu não fui direto procurar as empresas Ah, já estou pronta para dublar Não, não me sentia segura Eu fiz outro curso de dublagem com o Newton da Mata Que também já faleceu Mas ele era o famoso É Bruce Willis, ele fazia a voz do Bruce Willis E eu fiquei muito tempo com ele, ele era um excelente professor E, um belo dia, depois de um ano fazendo curso com ele Eu resolvi ir no Cinevídeo para poder me apresentar Dizer que eu tinha feito curso de dublagem Que eu gostaria de fazer teste para dublagem Quando eu estava saindo, assim, do nada, me deu um tique, assim E eu resolvi falar, olha, eu também traduzo E, três dias depois, eu recebi um filme para traduzir Eu enfrentei vários, não vou entrar em detalhes assim Mas eu enfrentei vários problemas para traduzir Porque, naquela época, não existia curso de tradução para dublagem como tem agora E eu tive que aprender sozinha Com os meus erros E, é claro, que procurando, sabe, desenvolver Fazer curso de Word, que eu não sabia nem mexer no computador Fui fazer um curso Fui ver as coisas que eu precisava saber E, ao mesmo tempo, eu comecei a dublar Então, essa junção de tradução com dublagem em si Foi muito importante E, enfim, não parei mais Isso já tem... Isso é desde 1986 Não, 96, desculpa 1996 86 foi quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro Porque eu sou de Goiás Bom, outra pergunta Uma dúvida aqui Sobre a questão de cuidados de tradução Eu sempre falo Na questão dos cuidados de tradução Você seguir Três coisas primeiro Quem é o quê? Quem, onde e quando? Você precisa saber quem fala Onde fala e quando fala Você tem que analisar o personagem Não adianta só simplesmente fazer a tradução E junto disso você tem os sincronismos Que é o sincronismo labial Que as pessoas até falam mais sobre isso Na dublagem as pessoas enfatizam muito mais esse sincronismo Mas existem mais dois sincronismos Que as pessoas não comentam Que é o sincronismo cinético Que está relacionado ao movimento do personagem Ou até mesmo com a cena Que te ajuda a fazer uma tradução melhor Às vezes você tem que criar alguma coisa E você tem que Fica pensando Ah, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Ah, olha a cena Vê o que está acontecendo na cena em si Vê como o personagem está agindo E cria alguma fala Porque às vezes não tem a fala no script E você precisa colocar alguma fala melhor ali Para cobrir a boca daquele personagem Então, isso é um sincronismo cinético Que tem a ver com o movimento também do personagem O outro sincronismo é o isocronismo Que é a entrada e a saída da fala Só que não é a entrada e saída do som É a entrada e a saída da fala Você tem que prestar muita atenção No movimento labial do personagem Não só para traduzir, como também para dublar O movimento da boca do personagem É que define o início e o final de uma fala Às vezes você vai falar Pensa assim Ah, mas o personagem Ele parou de falar E por que vai ter que continuar falando alguma coisa? Porque às vezes ele termina de falar E ele mexe a boca Ele dá um movimentinho com a boca E a gente tem que cobrir aquilo ali Então, são essas coisinhas assim Que as principais, para mim Que você tem que prestar atenção Quando faz uma tradução É claro que não vou desmiuçar isso aqui para vocês Só para ter uma ideia do que é E outra coisa A questão da legendagem Por que você fazer legendagem É importante para a dublagem? Para a tradução da dublagem? Porque muitas vezes a fala de um personagem Aliás, o personagem em si Ele é muito rápido Ele fala muito rápido Você não tem como colocar Aquela frase que ele falou Exatamente como ele disse A tradução correspondente Não vai dar tempo Porque o português é muito mais longo Do que o inglês Então, você tem que resumir E se você tem uma experiência com legendas Você vai com certeza Vai ter um jeito melhor Vai ser mais saco para você Escrever a frase Ah, isso aqui eu preciso resumir Às vezes é o que eu falo Gente, esse personagem tem fala de legenda Ou seja Ele fala muito rápido Você tem que resumir a fala dele Se você não tem essa experiência Você tem que começar a ter Então, eu acho muito importante Tanto que eu fiz cursos de legendagem Não deixei de fazer Interessante isso Tu e você comentou A questão Eu fiquei curioso Nesse sentido Por que da legendagem? Porque quando eu fiz o meu curso Eu não peguei a sacada Que a legendagem praticamente A gente sabe muito bem Que no inglês Você tende a falar rápido demais Às vezes quando vejo reality Por exemplo, tem essa dificuldade Em ouvir alguma palavra Não sacando o que quiser exatamente Aí às vezes tem que preencher Às vezes não Tem que preencher diretamente A boca palavra por palavra Sílaba por sílaba Porque se não Esquece uma coisa E já viu É o que eu falei Você tem que prestar muita atenção Quando você faz esse trabalho Porque não é só dentro do estúdio Que o dublador vai resolver esse problema Se você é um bom tradutor O resultado é bom também Porque o dublador Não vai ter muito trabalho Na hora Dentro do estúdio Então vai sair um produto legal Se você não é um tradutor Que saca essas Pequenas coisinhas Que acontecem Às vezes O dublador Às vezes pode não saber Pode ser um dublador iniciante Enfim Tem muitas coisas O diretor não estava ali Não prestou atenção E vão escapando coisinhas Então a responsabilidade Primeira É a do tradutor De poder Fazer um trabalho bom Por isso que a gente tem Que está sempre pesquisando Prestando atenção Aprendendo um pouco De tudo sempre Ser curioso Principalmente Antigamente Você tinha liberdade O tradutor Tinha liberdade De ir aos estúdios Para ver as dublagens Hoje em dia Eles proíbem Por causa das produções Porque às vezes A pessoa vai Com esse negócio De iPhone De celular Vai e tira uma foto E não pode tirar Então ficou muito mais restrito Por causa disso Porque é excelente Você poder ver O seu trabalho Sendo executado Você aprende muito Com o diretor Com o próprio dublador Até com o técnico Com os três Que estão ali Dentro do estúdio E eles dão Muitas dicas interessantes Só que hoje em dia Você não vê esse resultado Sabe? Não é assim Ah, deixa A não ser que você faça Um trabalho Como às vezes Eu faço para a empresa Que é o S-Recorded Depois que você Você fez a tradução O produto foi dublado Já foi aprovado E tudo mais Aí eles mandam para você Só um Um arquivo de áudio Você pega a sua tradução Faz uma cópia dela Para deixar a sua Lá guardadinha E em cima da sua tradução Você vai ouvindo o áudio E corrigindo aquilo Que ficou diferente Da sua tradução Para o áudio Às vezes Tem umas soluções Excelentes Que você fala Nossa, eu não pensei nisso Porque o tradutor Não tem muito tempo A gente não tem muito tempo Para poder fazer um trabalho Os tempos são muito curtos Então você tem que pensar Numa primeira solução Dentro do estúdio Vem uma outra cabeça Ou duas ou três Que é o diretor É o técnico É o dublador Então as soluções Às vezes São bem melhores Isso acontece sempre Interessante Bom Vou passar aqui A pergunta para o fã Da Cris Carmo Almeida Que ela fala Como você vê o mercado Para novos tradutores E dubladores Olha Eu acho que o mercado Ele existe Da mesma forma Que existe mercado Para um médico Um dentista Um advogado Seja o que for Uma economista Você tem mercado Para tradutor E para dubladores Eu não posso Às vezes As pessoas pensam assim Ah, eu fiz o curso Eu fiz um curso De tradução Para dublagem E eu agora Já vou sair Traduzindo Não é assim Da mesma forma Você termina A sua faculdade Você já sai A não ser que você tenha sorte Você já saia Sabe Atuando na sua área E não vai ter que correr atrás Não vai ter que fazer nada Vai cair do céu O trabalho para você Não, não é assim Você tem que realmente Correr atrás Ir nas empresas Falar que você fez Um curso Pedir teste Eu até hoje Faço teste Se uma empresa de dublagem Não me conhece E eu quero Fazer De repente Ter aquela empresa Como cliente Eu peço um teste A pessoa não é obrigada A me conhecer Eu estou há 23 anos No mercado Mas isso não quer dizer Que todo mundo me conheça Sabe Eu não sou nenhuma artista famosa Nenhuma celebridade Então Você tem que Ser humilde A esse ponto E ter paciência Mercado existe Agora você tem que Se sentir seguro E pensar Não, agora Eu acho que eu posso fazer Eu realmente sei Eu aprendi Não adianta fazer um curso E achar que está pronto Para o mercado, não Nem só na tradução Como na própria dublagem Às vezes Você tem o dom E você tem a sorte De conhecer um diretor Que queira te escalar Para ser dublador E No caso da tradução Você faz um teste E aquele Seu primeiro trabalho Também é bom A empresa vai continuar Te dando trabalho Então o mercado tem Agora então Com Netflix Com Facebook Amazon Gente É assim Uma infinidade De trabalho Para se fazer Então dizer que Não existe mercado Não é bem assim Existe Mas precisa De seleção Sabe Esse mercado Precisa ficar selecionado Porque está uma bagunça Fica uma bagunça É gente Oferecendo um preço Muito barato O tradutor aceita Porque quer entrar no mercado E começar logo E aí aceita aquele preço Muito barato Desvalorizando a profissão E Porque aí eles falam A gente resolve isso No estúdio Porque muitas vezes Eles fazem assim Não, não, deixa Não tem problema A gente resolve isso No estúdio E às vezes Depende também do cliente Envolve todo mundo O cliente também Pode se satisfazer Com aquela qualidade De tradução Que não é das melhores E Ah, tá bom Desse jeito As pessoas não vão reclamar Então vai assim mesmo Ele vai pagar Um tradutor Ele vai querer escolher Um tradutor Que você precisa pagar Oito, nove reais um minuto Ou um tradutor Que você pode pagar Quatro, cinco reais um minuto Eu garanto a minha qualidade Mas eu também Tenho o meu preço Se eu fizer mais barato Não quer dizer Que a minha qualidade Vai ser pior A gente tem que manter A qualidade Afinal de contas É o meu nome Que tá em jogo Certo? Agora A inexperiência Não pode ser Um motivo Pra você aceitar Um trabalho Por um preço Que não é justo E fazer um trabalho ruim Então Enfim, é isso Tem mercado sim Essa questão Que realmente me preocupa Que eu vejo Muita gente Que tem esse anseio Não se sente Confiante o suficiente E acaba Caindo nessas esparrelas E caindo Em risco De desvalorizar O nosso mercado E aquilo Que já tem Surgindo novos estúdios Fora do eixo Rio-São Paulo Que tão tendo Essa problemática De fazer Um preço abaixo Do mercado Um preço abaixo Da faixa Isso é um perigo É muito abaixo O problema Que não é O que acontece É que aí A qualidade cai muito E aí eles começam A criticar Ah, porque a dublagem Tá péssima Porque isso tá ruim Mas não é A gente tem que pensar Que existem outras Empresas agora Fora do eixo Rio-São Paulo E essas empresas Novas Elas precisam Elevar a qualidade Delas Não só Da dublagem em si Mas como Da tradução em si Porque eu Eu falo sempre Gente, a base É a tradução Se eu não existisse Não existiria trabalho Pra dublador Nem pra diretor Nem pra técnico Não existia trabalho Pra ninguém Porque tudo depende Da tradução É a base É a base É a construção Se não tem tradução Como é que você vai fazer Vai dublar Porque muita gente Também não sabe Isso é um fato Tem muita gente Que não sabe Que existe Tradução pra dublagem Eles pensam Que o ator Entra no estúdio Ouve A outra língua Seja qual for Geralmente é o inglês Mas também tem outros E Sabe Ao mesmo tempo Já faz aquela tradução Simultânea Sabe Já Pum Vai lá e dubla Quem dera se fosse assim Mas não é bem assim Tem um textinho ali Na frente dele Pra ele ler E de preferência Que seja um texto Muito bem feito Muitas vezes Meus alunos Me perguntam Qual é a tradução certa Pra essa frase Ou pra essa Gente, não existe Tradução certa Por isso que eu acho É importante Quando eu tô dando Meu curso Eu falo Contato com O contato comigo É eterno Sabe Ele é eterno O aluno vai falar comigo Eu tenho Eu acho E porque eu fico muito feliz Também de ver o sucesso Dos meus pupilos É uma coisa meio piegas Falar pupilos Mas eu gosto Entendeu o nome São meus pupilos Não são meus alunos E é bom ver Esse mercado crescendo Você não sabe assim Como esse mercado Cresceu E ficou conhecido De 2010 pra cá Modéstia à parte Hoje eu ajudei muito Isso Sabe Falando sobre tradução Pra dublagem Falando até da própria dublagem Porque as pessoas conheciam A dublagem em si Os dubladores Quem faz a voz de quem Mas quem tá por trás disso? Pra ele fazer aquela voz Ele precisa daquele texto Pra ele ler Então tem alguém ali por trás também Que é É o que eu falo sempre O tradutor invisível Mas essa invisibilidade Hoje em dia Tá diminuindo cada vez mais Através dos congressos Antigamente nos congressos Não existia nada Sobre tradução pra dublagem Nada Não só aqui Como lá fora Lá fora existia Mas sobre a tradução europeia Mas no Brasil Nem se falava nisso Hoje em dia Todos os congressos Que eu vou Que eu frequento Que eu palestro Tem claro Tradução pra dublagem E assim Alguns pupilos Já aí no mercado Fazendo palestra também Dando cursos Isso é muito legal Então Assim Eu fico muito Lisonjeada Por saber Que todos passaram por mim Admitindo ou não Que passaram ou não Porque tem gente Que não quer falar Né Mas assim Passaram Quem passa por mim Eu acho E assim Eu tô ali sempre pra ajudar E eu acho Que isso é importante Como professora Porque eu tô Eu como professora Eu acho o seguinte Você tem que passar Tudo que você sabe É o seu conhecimento É o meu legado Que eu tô deixando Então eu tenho que ensinar O que eu sei Eu não vou esconder conhecimento Pra quê? Senão eu não seria professora Eu tenho que falar Dos meus erros E dos meus acertos Porque ninguém é perfeito Pra não ter nenhum erro Então eu falo Dos meus erros Na tradução As pérolas Que eu já cometi Entendeu? Que eu já fiz E tudo mais Eu acho isso importante Por quê? Pra deixar O próprio aluno seguro Pra ele não pensar Que eu sou uma Uma sumidade Que não comete erros Que eu sou perfeita E que se ele cometer Um erro Meu Deus Ele nunca mais Vai ter trabalho Se ele falar não Porque ele tá ocupado Ele fala não Pra um trabalho Ninguém mais vai chamá-lo Não é assim? Se você não fala não Pra um trabalho E aceita Você tem que ter A responsabilidade De entregar aquele trabalho No prazo Prazo É muito importante Compromisso Se você não aceita E não entrega no prazo E faz um trabalho mal feito Aí sim Você nunca mais vai ser chamado Então é muito perigoso Isso Esse mercado Então eu tô vendo assim Essa coisa de muita Sabe? Muito alvoroço Em relação a isso Aí sim É errado Aí não tem mercado Pra alvoroço Não tem mercado Não é bem assim É uma profissão Que você tem que levar a sério Não é Vou viajar Você pode falar assim Ah, vou viajar a passeio Mas eu vou levar meu computador Porque se precisar Eu trabalho Bom Se eu vou a passeio Eu não vou levar trabalho Primeiro porque o meu passeio A minha diversão Vai ser limitada E o meu trabalho Não vai ficar bem feito Porque eu tô pensando Justamente no passeio Puxa vida Eu tô aqui trabalhando Podia estar curtindo Tomando uma cervejinha Com meus amigos lá fora Não dá certo Agora Se você vai a trabalho Aí sim Você leva Aí o que aconteceu comigo Eu fui no México E eu tinha que Dar palestra no México E levei Meu laptop Graças a Deus Eu levei Porque chegou exatamente Um trabalho pra eu fazer Mas eu estava ali Já a trabalho mesmo É claro que tem uma diversãozinha Porque a gente também Não é de perna A gente tem que passear um pouquinho Isso divertir Conhecer os lugares novos Mas eu não estava viajando Agora quando eu Se eu falo Vou viajar Eu desligo de tudo Sabe? Não dá Você já avisa com antecedência Tudo É o que eu falo A palavra mais importante Pra mim em relação ao trabalho Quando eu digo ao trabalho Eu posso até generalizar Qualquer trabalho Mas como eu tô falando Da dublagem Nesse mercado O primeiro É o compromisso Você tem que ser Muito responsável Comprometimento E responsabilidade Tempo Sabe? Porque se você tem pouco tempo Não vai sair com qualidade Isso não tem jeito A qualidade vai ser inferior Ao que poderia ser Se você tivesse mais tempo E se você aceita Uma coisa que você tem Menos tempo ainda Aí é que a coisa desanda mesmo Não vai dar certo Não vai É isso Não vai sair com quem tem tempo Não vai sair com quem tem tempo Obrigado.